Moderninha Smart com conta digital grátis. Paga, transfere e faz até empréstimo. A Assembleia Nacional da Venezuela denunciou hoje a prisão de um deputado opositor ao governo do presidente Nicolás Maduro. Segundo a oposição, Gilber Caro foi preso de madrugada enquanto jantava em um restaurante de Caracas. Ele teria sido detido por agentes do Serviço de Inteligência do país. O deputado, que integra o mesmo partido do autodeclarado presidente interino Juan Guaidó, já foi preso anteriormente e passou um ano e meio na cadeia. Hoje, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos anunciou novas sanções, desta vez contra a juíza que ordenou a prisão do chefe de gabinete de Guaidó no mês passado e contra o ministro das Relações Exteriores venezuelano Jorge Arreaza. As medidas prevêem o congelamento de ativos e a proibição de transações financeiras com empresas e cidadãos americanos. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã. Futebol Rede TV Tamo junto. Balança Roraima Balança Boa Vista Com Mário César Alô Boa Vista, alô Roraima, alô minha gente amiga, boa noite meu povo Balança Boa Vista Balança Roraima Vem para cá você também. Está começando mais um programa Balança Roraima aqui na Rede TV do Canal 12.1 A partir de agora é prego batido e ponta virada. Estamos ao vivo também pelo Facebook do Balança Roraima e também no Facebook do Canal 12 da TV Boa Vista Rede TV Roraima Um abraço para você em qualquer lugar do Brasil e do mundo em qualquer capital, em qualquer estado do Brasil acompanhando o nosso programa através da nossa live, meu filho, ao vivo Atenção, o programa de hoje está pipocando de audiência Mais uma vez Temos matérias exclusivas Daqui a pouco você vai ver, portanto Corpo do Taxista encontrado Nós temos informações recentes agora Daqui a pouco na tela da audiência Já já produção Já já, porque hoje é sexta-feira O Marinho chegou E o povo quer Marinho no ar O povo está cobrando o Marinho Mário César, você não pode largar o Marinho O Marinho tem que estar no ar todo dia Está certo Eu vou atender o meu querido povo Nessa grande audiência Eco na cidade É a noite toda, meu filho Eco na cidade Atenção Abre a porta, Samuca Deixa o Mário entrar, Samuca Vai lá, Faísca Mete aí o dedo no play Vamos lá, Nilo Monteiro Passa o frio Segura a concorrência Passa o frio Vamos lá, meu máster Segura a concorrência Segura a toca, meu máster Negócio da piscina Segura, meu filho Levanta, Corpo do Taxista Levanta, Corpo do Taxista Passa o frio aí Vamos passar o frio Isso Todo mundo em casa se aquecendo Eu quero ver você dançando com o Marinho Dança com o Marinho Todo mundo dançando com o Marinho Na tela da audiência É o rap mais conhecido da cidade de Boa Vista Isso, Marinho Balança esse povo maravilhoso Olha a chuva, minha gente, amiga Balança, Boa Vista Balança, Roraima Cuidado com o apagão Cuidado com o apagão Tem racionamento e energia Cuidado, meu povo Balança, Boa Vista Balança, Roraima Balança, minha gente, amiga Olha a chuva, minha gente, amiga Balança, Roraima Balança, meu povo Que beleza, que maravilha Muito obrigado, muito obrigado Um abraço pra você O clima do programa agora, minha produção O clima do programa, minha produção Atenção, a imagem agora Do corpo encontrado Do taxista Que foi assassinado brutalmente Aqui em Nossa Catau Decolaram a cabeça do taxista Desde a última quarta-feira Que ele estava desaparecido Corpo encontrado aí Portanto, as margens do Rio Branco O telespectador A imagem pra você Na tela da urgência Bairro Kawamé Aliás, Rio Kawamé Olha a imagem pra você Que coisa triste Esse taxista Pai de família Trabalhador Estava desaparecido Desde a última quarta-feira O carro dele Encontrado Abandonado Exatamente No estado satélite Na praça Tem inclusive a imagem, né Do taxista Que foi encontrado O telespectador A produção tem imagem E tem os elementos Descendo do taxis, né Tem os elementos Descendo do taxis Em plena luz do dia E parece que é um taxis Convencional, produção Taxis convencional Ele foi assassinado brutalmente Viram um homem E duas mulheres no taxis Arrodando aqui na cidade O telespectador Olha só a imagem Atenção a essa imagem agora Atenção a essa imagem Essa imagem aí É quando os elementos Abandonam o carro do taxista Na praça Do cidade satélite Em plena luz do dia Por volta das nove e meia da manhã Atenção O taxis parou Os elementos vão deixar o carro A essa altura Com certeza O taxista está assassinado A cabeça decolada Olha aí, ó Desceu o primeiro Né Desceu o primeiro elemento Desceu o primeiro Tem outros dentro do carro ainda Atenção pra imagem no ar pra você Atenção pra imagem A porta vai ser aberta Vai ver a imagem no ar O telespectador Mataram mais um taxista A categoria preocupada Revoltada Clama por segurança pública Atenção Vamos ajudar os taxistas Vamos dar segurança A gente vai ter que ver a imagem no ar Cadê o apoio Para os taxistas Aqui no estado de Roraima Cadê? Tá na hora Não é possível Os outros elementos Vão deixar o carro As pessoas vão passando Não percebem O outro desceu também Aí desceu o primeiro Né produção? Olho na tela Comigo Minha produção Me ajuda aí Meu povo Atenção A outra porta Foi aberta A porta Exatamente Onde deveria estar O taxista Dirigindo Desce o elemento Eles mataram O taxista E degolaram E jogaram o corpo No Rio A imagem na tela Da audiência Do programa Balança Roraima Daqui a pouco Você vai ver Essa reportagem completa A imagem está demorando um pouco O programa ao vivo Obrigado a você Pelo carinho Pela audiência também Olha Teve um corpo encontrado Na R205 Não é isso? RR205 Tem imagem também Produção aí? Tem imagem também? Outro corpo encontrado Na RR205 Imagens exclusivas De Aldeno Soares Na tela da audiência Olha aí A presença da polícia militar Sempre numa área afastada É um perigo aqui A área de Lavrado A área do Rio Entendeu? Tem locais aqui Que são verdadeiros Cemitérios A céu aberto Telespectador Telespectadora E é exatamente Um local desse Que é propício Que facilita A ação Exatamente dos elementos Que tem maldade no coração É muita maldade Só quem faz isso É quem tem maldade no coração Uma pessoa que tem Boa índole Uma pessoa que respeita Teme a Deus Não vai fazer uma coisa dessa Nunca com ninguém Acontece o que acontecer O diálogo É sempre o melhor caminho E será Não fazer justiça Com as próprias mãos E as vezes tem um assalto Além do assalto Eles matam a vítima Não é preciso isso Não há necessidade Vai fazer o assalto Leva o dinheiro Leva o carro Leva o que você quiser Deixa a vítima com vida Rapaz Deixa a vítima com vida Entendeu? Isso é um negócio absurdo Olha a presença dos militares Do local Do segundo corpo Localizado aqui No ARR 205 No sentido de Alta Alegre Telespectador Telespectador Daqui a pouco você vai ver também Essa reportagem Completa pra você Mas atenção produção Atenção A DICAP acabou de prender Dos foragidos A DICAP acabou de prender Dois foragidos Vamos colocar agora no ar A imagem exclusiva Na tela da audiência Do programa Balança Roraima Olha aí ó Os elementos presos De volta à cadeia De volta à cadeia De volta à cadeia Imagem pra você Na tela da audiência Do programa Balança Roraima Telespectador Telespectador Aliás É um elemento É produção É um elemento É um foragido Conhecido por gringo Gringo voltou pra cadeia Gringo está de volta à cadeia Um trabalho da DICAP Com grande apoio Também pra você Na tela da audiência Mais uma reportagem exclusiva É que na cidade Levanta Levanta meu povo Acorda Dona Maria Acorda Sr. Francisco Vamos lá Balança a rede Que eu quero ver também Problema ao vivo Daqui a pouco Daqui a pouco Essa matéria Daqui a pouco Segura aí produção Eu já tenho um recado Agora pra você Que está em casa Eu já tenho um recadinho aí Me dá um minuto Da sua atenção Que eu quero falar com você Sobre a EasyTech Dona de casa Pai de família Atenção meu povo Galera olha só O que a EasyTech está aprontando Em abril Agora eles decidiram arrasar com os preços E colocar mais de 50 produtos Com super desconto pra você Mas é só este mês Se liga meu povo Olha tem monitor LG De 19 polegadas de 479 por apenas 399 a vista Tem celular Samsung J4 Plus 32 GB de 899 por apenas 799 a vista Tem projetor Acer de 3600 lumens com bolsa protetora de 2699 por apenas 1899 a vista É um mês inteiro É um mês inteiro de desconto É um mês inteiro de descontos pra você realizar aquele sonho com preço que cabe no seu bolso Abrir o arrasador EasyTech fácil telespectador, telespectadora Mas atenção Está reformando a casa Vai reformar a sua casa Vai reformar a igreja Vai reformar a sua empresa Vimezer é o lugar certo pra você fazer as suas compras Tem muita promoção Mais uma quinzena de ofertas sensacional na Vimezer Olho na tela, olha a luminária LED Gente, o preço apenas 110 reais O cortador de piso de 50 centímetros Mão forte por apenas 94 reais Na Vimezer Pá de bico, número 3, com cabo 1,20m Olha o preço 24,90 24,90 Treliça, LTL de 8 metros por apenas 42 reais A unidade, eletrodo de 2,50mm Sol da Velo por apenas 9,50 o quilo Caixa padrão polifásica CMD3 por apenas 58,90 Material de automação com 15% de desconto Vimezer Tudo para a sua construção Em três endereços Santa Tereza, Caçari e Cidade Satélite Minha gente, amiga O programa é ao vivo O programa é ao vivo Quero mandar um abraço Para os meus amigos apresentadores Que não perdem o programa Balança Moral Um abraço pra vocês Muito obrigado Que Deus abençoe vocês Suas famílias Os seus programas também de rádio De televisão, tá bom? Podem contar comigo Se precisarem de Mário César Eu estou aqui à disposição Tá certo? Nós temos que unir essa categoria Vamos unir essa categoria Desarmar o que tem de errado no coração Isso Tem que fazer esse tum-tum agora pra valer Pro amor Vamos unir essa categoria Ou categoria desunida, pelo amor de Deus, né? Isso é só aqui, gente? O que é isso? Vamos abrir o coração, né? A gente não sabe o dia de amanhã não, meu filho A roda gira, né? É uma roda gigante a vida Um dia você está aqui Outro dia você está aí embaixo Então, não julgue Não julgue Façamos o nosso trabalho com tranquilidade Atenção Você vai ver essa reportagem agora A reportagem agora Taxista Que foi assassinado De forma brutal Requintes de perversidade Assaltaram a vítima Pegaram o carro da vítima Rodaram a cidade Mataram Um pai de família Decolaram a cabeça do taxista De 26 anos de idade A categoria está revoltada Preocupada Clamando por segurança pública Nós temos as imagens exclusivas A partir de agora De Aldeino Soares A notícia completa Você vai ver nesse momento Com o repórter Nilo Monteiro Solta a faísca Dias se passaram O mistério sobre o desaparecimento Do taxista Flávio David Andrade Leão De 26 anos Chegou ao fim A notícia não foi nada agradável Para os familiares O corpo da vítima foi encontrado Sem a cabeça E com os pés e mãos amarrados Nas margens do Banho Cachoeirinha No bairro Cidade Estatélite O taxista Estava desaparecido Desde quarta-feira Familiares Usaram as redes sociais Para buscar informações Sobre o paradeiro De Flávio David Na noite de ontem Por volta de 8 horas A guarda civil municipal Se deparou com o táxi Da vítima Estacionado na praça Do bairro Cidade Estatélite Imagens de câmera de segurança Mostram três suspeitos Estacionando o veículo E saindo tranquilamente Rumo ignorado Nas primeiras horas Da manhã de hoje O corpo foi localizado Por populares Que acionaram a PM Positivo A gente foi acionado Via SEOPS Uma ligação anônima De possivelmente um corpo Na região do Banho Cachoeirinha Na cidade Estatélite Fizemos de locamento Até o local E chegando aqui Tinha alguns Familiares Possivelmente Da vítima E chegando aqui Foi constatado Que o corpo aqui É captado Fizemos o isolamento E acionamento da perícia E posteriormente Foi feito o acionamento Da equipe do bombeiro Para buscar a cabeça Que provavelmente Esteja tendo um crime Conrequente de crueldade E vai ser feito O levantamento Pela polícia civil Em busca dos miliares O cunhado do taxista Conversou com a nossa equipe E ele fala sobre O desaparecimento De Flávio Davi E da triste notícia De encontrá-lo sem vida Se preocupar Ele se preocupou Porque geralmente Ele chega em uma base De seis horas da manhã Em cinco horas Chega O cara é muito brincalhão Chega arrabatando Na minha porta Me acordando Antes de eu ir para o trabalho Ontem Eu senti a falta dele Mas durante a manhã Correu tudo normal Todo mundo foi trabalhar E meio dia A gente sentiu a falta dele Na hora do almoço Por volta do almoço Meio dia E a gente começou A fazer a busca dele O presidente do sindicato Foi visto Por trás da feira do passarão Um rapaz Com um boné Preto e vermelho Dirigindo Então Aí ninguém Viu mais Quando foi Três horas da tarde Ainda não tinha chegado Em casa Nós tomamos conhecimento Saímos à procura Resistimos um BO Para tomar As providências E aí encontramos O carro dele Aqui na praça Do cidade satélite Seis e meia da tarde A cabeça da vítima Foi encontrada Cerca de trinta minutos depois A poucos metros do corpo Segundo informações da polícia É possível Que os suspeitos Tenham passado Por cima da cabeça Pois em uma das rodas Dianteiras do veículo Foi encontrado Fio de cabelo E sangue da vítima O caso Já está sendo investigado Pela delegacia geral De homicídios Olha aí São imagens Privilegiadas Do nosso Suspegrafista Aldeno Soares Parabéns a nossa produção Porque Olha Olha que imagem triste Essa gente O corpo boiando É a cabeça É o corpo boiando Mas que imagem é essa Gente Ele jovem ainda Ele jovem Trabalhando Lutando pela sobrevivência Lutando Para manter a sua família Olha que imagem Agora atenção Olha aí A retirada da cabeça Gente Pelo amor de Deus Essa imagem É muito forte Só a nossa equipe Tem essa imagem Tela espectadora Tela espectadora É uma imagem forte Mas é a realidade É para você saber A dura realidade Que nós enfrentamos também A vida Lamentavelmente Nesses momentos tristes E cadê a segurança pública Que a população Está aguardando Há muito tempo Cadê a segurança pública Que prometeram o tempo todo Na eleição Durante a campanha eleitoral Grandes projetos Mirabolantes Revolucionários E até agora Nada disso Não é culpa Das nossas autoridades Na área de segurança pública Não Temos delegados competentes Policiais trabalhando Com dignidade Sem condições Com pouca gasolina E às vezes Sem gasolina Nenhuma Entendeu E que muita gente Não fala Que falava só de um lado E agora silenciou Essa parte da imprensa Que é Exatamente direcionada Para mentir Para a população Não fala nada disso Olha que é a realidade Volta a imagem aí Atenção a essa imagem Agora no ar Atenção para essa imagem Do ar agora Olha aí Atenção a esse seu veículo aí Me avisa aí produção Eu quero voltar Com aquela imagem Lá do Rio daqui a pouco Tá Mas atenção Coloca a imagem agora No início Esse é o carro É do taxista Ele desapareceu Na última quarta-feira O carro foi Abandonado Nessa praça aí Que você está vendo agora Essa imagem Exclusiva também Do programa Balança Voraima Desceu o primeiro elemento Aí ó De bermuda É branca Clara Desceu outra pessoa É Mas são dois elementos Não tem mulher ainda não Né aí Vai descer outra pessoa Que disseram que era Um homem e duas mulheres Mas parece que não é A imagem aí Não, não, não Não mostra que tem mulher Ainda não Olha aí ó Outro elemento Descendo agora No taxista Do profissional E a altura do campeonato aí Ele já estava morto Tela espectadora Olha a imagem na tela Isso por volta Mais 7h40 da manhã Quando o carro foi abandonado Nessa praça Saiu no estado satélite Dona de casa Pai de família Então o programa Balança Voraima Graças a Deus Onde nós trabalhamos é assim Responsabilidade Muita seriedade Naquilo que nós fazemos Principalmente com a notícia policial Com isso não se brinca Temos que ter muita coerência Na hora de colocar um fato no ar Dona de casa Pai de família Volta a imagem agora produção Volta a imagem lá do Rio A imagem do Rio Que tristeza Como é que um ser humano Se acaba dessa maneira Como matam Um pai de família Com tanto requite De perversidade Cadê a imagem minha produção Por gentileza A imagem do Rio Esse é o carro aí Que estava um taxista Um pai de família Primeiro corpo boiando Uma imagem triste A família tomar conhecimento disso A mulher em casa Esperando o marido Trabalhando Suando a camisa Trabalhando com dignidade Trabalhando a noite Correndo risco sim Entendeu? Mas um homem que inocente De qualquer coisa Que foi aí De forma cruel Abatido Assassinado Banho da cachoeirinha Esse é o local Que o corpo foi encontrado Cidade satélite Olha essa imagem gente Essa imagem dói Volta a imagem aí produção Pode voltar a imagem Que não é telejornal Pode voltar a imagem Volta essa imagem Uma imagem muito triste é essa Eu vou voltar Porque você tem que saber O que está acontecendo aqui Em Boa Vista Porque muita gente fala Não Pelo levantamento Houve uma redução Redução vírgula Essa redução Tem muitas vírgulas Aí pra colocar De vez em quando É só crime brutal Aqui em Boa Vista Observem isso Pelos espectadores Queridos Que me dão A grande audiência Em qualquer horário Graças a Deus Percebam Percebam Que são crimes Com requintes De perversidade Muitas vezes Premeditados Estudados Analisados A imagem Não há pra você Que tristeza Seis anos de idade Daqui a pouco Daqui a pouco Eu volto com essa matéria Produção Daqui a pouco Produção Eu volto com essa reportagem Atenção Me dá outro minutinho agora Eu tenho outro recado Pra você E a minha produção Já sabe Já sabe qual é o recado Estamos aqui antenados E unidos Atenção Pra informação Porque é mês da Páscoa Ainda Mês da Páscoa Estamos em abril Olha só O baratão dos óculos Pela espectadora Pela espectadora Baratão dos óculos Toda loja Eu disse Toda loja Com até 50% De desconto Neste mês Você vai enxergar Muito Aproveite Porque essa promoção É só esse mês Do baratão dos óculos É toda loja Com até 50% De desconto Passe Em uma de nossas lojas E aproveite Baratão dos óculos O barato Que você pode confiar Atenção Agora é hora de falar Epa Vamos de Mubi Todo mundo de Mubi Na cidade Atenção estudantes Olha Tem um desconto especial Pra vocês Desconto especial Pros estudantes Da nossa capital Mubi Atenção Boa Vista Chegou Chegou A solução que faltava Em transporte urbano Para a nossa cidade Mubi Uma habilidade urbana Do Brasil Fá de Mubi Vem de Mubi Seja Mubi Baixe agora mesmo O aplicativo E saiba como ir e vir De qualquer lugar Pagando pouco E com agilidade Mubi Mubi Já é sucesso Todo mundo usa Mubi Só falta você Sabia? E temos descontos especiais Para estudantes É só baixar o aplicativo E confira Mubi Chamou Chegou Chamou Chegou Chamou Chegou Mubi De família Trabalhador Está em casa Acompanhando o programa Graças a Deus Que você está ao lado Da sua família Nesse momento A família do taxista Está chorando Está de luto Os seus amigos Os seus amigos Também estão chorando Estão no velório E graças a Deus Ao estar em casa Ao lado da sua família Outra coisa Ninguém sabe O dia de amanhã Seja você mesmo A pessoa Deus Quando ele abençoa Alguém Não tem Ninguém Que consiga Tirar Essa bênção Por mais Por mais que você Tente Ninguém Tira Sua bênção Por que Que eu estou Falando isso Para você Que está no mundo Do crime Ainda há tempo De você voltar Atrás Há tempo De você se recuperar Porque nesse momento Também Mesmo nos presídios Que estão me assistindo Agora Muitos se recuperaram Muitos estão Com a nova vida Muitos por exemplo Disseram Acabou Eu não faço Mais parte Desse crime Eu agora sou Uma nova criatura Você tem solução Sim Acredite em você Acredite no poder De Deus Enquanto há tempo Porque amanhã Pode ser tarde demais E a sua família Vai sofrer muito Atenção telespectador Daqui a pouco Você vai ver A outra reportagem E já já tem E notícia boa Dá sempre cursos É o curso mais barato Do Brasil Com o professor André Que já chegou Está com a corda toda Meu filho Professor André Está de ponta a ponta Todos os programas De televisão Está certo professor André Tem que participar Tem que participar É ao vivo também Aqui o programa Balança agora Produção Atenção Eu tenho agora Uma exclusiva da DICAP A DICAP agora Daqui a pouco Você vai ver Corpo Encontrado Da RR 205 Atenção Também com imagens Privilegiadas Com o nosso Sinal Grafista Aldeus Soares Daqui a pouco No programa Balança Roraima A matéria completa Mas agora Atenção DICAP em ação Olha a DICAP Fora a gente De volta A cadeia Um elemento conhecido Por Gringo Gringo foi preso Gringo foi preso Na tela agora A imagem no ar A viatura se aproxima Do local Já preparado Já estudado Já analisado Pela equipe Que não para Tela espectador Tela espectadora A polícia vai chegar A equipe vai descer A equipe vai descer Atenção Uma ação conjunta Realizada Inclusive hoje Que levou as equipes Da divisão De inteligência De captura DICAP Da Secretaria De Justiça e Cidadania A SEJUC E Departamento De Repressão Ao Filho Organizado Da Polícia Civil Do Amazonas Inclusive também Que é o PECAM Resultou na recaptura Do foragido João Carlos Da Rocha da Silva 23 anos Mas conhecido Como Gringo Atenção A polícia vai entrar A equipe vai entrar Atenção Atenção Presta atenção agora Atenção O que vocês estão em casa Vai arrombar a porta Vai bater na porta Vamos ver Entrou Entrou Meu produtor Fala em cima Do apresentador Mário César Fala da respiração Meu filho Vamos embora Ao vivo O programa A Balança Roraima Atenção Foi rendido Foragido já Em poder da polícia Imagem exclusiva Essa matéria Acabou de sair Já está no programa A Balança Roraima Aqui na rede TV Do canal 12.1 Ele está preso Recebe voz de prisão Ele é foragido Conhecido como Gringo Ele pertence É uma organização criminosa Que atua em Roraima E estava foragido Da PA Sabe desde quando? Desde o dia 28 Do 10 Do ano passado Onde cumpria a pena Pelas práticas de crime De roubo Tentativa de homicídio E formação de quadrilha Após levantamento De informações As equipes descobriram Que o foragido Estava escondido No bairro Jardim Zona sul de Manaus Japim Uma operação Foi montada E contou com a participação De policiais da DICAP E também Outros policiais Envolvidos Após cercar o local Por volta das 6 horas O foragido Foi localizado E ainda tentou Se passar por outra pessoa Dando o nome De Carlos Henrique Rocha Da Silva Porém sem sucesso Ele foi encaminhado A sede Da delegacia E após cumprimento Do mandado de prisão Expedido No dia 18 De janeiro Agora 2019 Pela juíza de direito A doutora Joana Sarmento de Matos Após a formalização Dos procedimentos O foragido Foi encaminhado E está preso Na unidade A disposição Da justiça Essa operação Aconteceu em Manaus Aconteceu em Manaus Essa reportagem Exclusiva Que você está vendo Agora na tela da audiência Então Ajude a polícia A ajuda de cap Olha a imagem dele Agora de frente A polícia chegou junto Tudo descoberto O gringo está de volta A cadeia Se você quer Ajudar a de cap Ajudar a polícia Você pode ligar Para 0800 278 0130 Ou então Tem também Um whatsapp 991399529 Sua identidade Será mantida No mais absoluto sigilo Você pode ligar A polícia está de olho A polícia está no ar Está antenada Junto aqui também Com o programa Balança Roraima Atenção produção Atenção você que está em casa Vendo o programa Balança Roraima Atenção RR205 RR205 Sentido Alta Alegre Mais um corpo localizado Mais um corpo encontrado Na tela a imagem Atenção Na localidade Já a presença da polícia Vejam as imagens Privilegiadas Servido Do nosso Degrafista Aldino Soares No local Tem imagens impressionantes Daqui a pouco Essa matéria completa Atenção produção Vamos girar o bloco Produção Atenção meu master Atenção meu master Solta a touca meu master No próximo bloco Essa reportagem completa Eu volto já Atenção boa vista Chegou a solução Que faltava em transporte Urbano para a nossa cidade MUBI Vá de MUBI Vem de MUBI Seja MUBI Baixe agora mesmo O aplicativo E saiba como ir e vir De qualquer lugar Pagando pouco E com agilidade MUBI Já é sucesso Todo mundo usa MUBI Só falta você E temos descontos Especiais para estudantes Baixe o aplicativo E confira MUBI Chamou? Chegou! Abriu a Rasa 2 e Tec Mais de 50 produtos Com super descontos E um mês inteiro Para você comprar barato E levar para casa Aquilo que você sempre sonhou Monitor LG de 19 polegadas De 479 Por apenas 399 a vista Samsung J4 Plus 32 GB De 899 Por apenas 799 a vista Projetor Acer De 3600 lumes Com bolsa protetora De 2699 Por 1899 a vista Tudo o que você sempre quis Com preço que só EasyTech faz para você EasyTech Faça Com muitas promoções No baratão dos óculos Toda loja Eu disse Toda loja mesmo Com até 50% de desconto Neste mês Você vai enxergar muito Aproveite Porque essa promoção É só esse mês No baratão dos óculos É toda loja Com até 50% de desconto Passe em uma de nossas lojas E aproveite Baratão dos óculos O barato que você pode confiar Mão de preços É na Unifrio Central de A Unifrio 12.000 BTUs 850 reais Central de A 18.000 BTUs 1.400 reais Smart TV de LED 43 polegadas UHD 1.190 reais Smart TV 4K LED 55 polegadas 2.400 reais Smart TV 4K LED 65 polegadas 3.500 reais Smart TV 4K LED 75 polegadas 6.500 reais E para acabar o estoque Unifrio Em 3 endereços Com uma carreira promissora E que permita Empregabilidade imediata Venha estudar Na maior escola técnica Do norte do Brasil Instituto Uniclass Educacional São mais de 2 mil alunos No estado de Roraima Cursando ensino técnico Na Uniclass Faça como eles Venha fazer o seu curso técnico Possuímos os melhores E mais modernos laboratórios Faça sua matrícula Para início imediato Nos cursos de técnico Em enfermagem Radiologia Saúde bucal E técnico em edificações Uniclass Informações 0800-580-4616 Quinzena de ofertas Vineser Válido até 30 de abril Luz de emergência LED Dois faróis 110 reais Cortador de piso 50 centímetros 94 reais Pad líquido Número 3 Com cabo 1,20 24,90 Treliça O litro 8 milímetros 12 metros 42 reais Eletrodo 2,5 milímetros Solda velo 9,50 quilo Caixa padrão Polifásica CMD3 42 por 26 Por 13 58,90 Material de automação Com 15% de desconto Vineser Baixe o aplicativo e confira Mubi Batão dos óculos O barato que você pode confiar Alô, alô, Boa Vista Alô, Roraima Estamos de volta com o programa Balança Roraima Estou ao vivo também pelo Facebook Na página do Balança Roraima Para o Brasil e para o mundo, claro E também no Face da TV Boa Vista Canal 12.1 RedeTV Direção de Afonso Parente Um abraço Afonso Parente Eu sei que você está me assistindo Afonso Um abraço para você Onde você estiver Muito obrigado pelo carinho também E obrigado pelo apoio aqui Na RedeTV Que beleza Atenção Atenção Volta a imagem aí Volta a imagem Do local onde mais um Foi encontrado RR 205 Sentida Alta Alegre Atenção para a movimentação Das viaturas Chegando do local Imagens privilegiadas Exclusivas agora Na tela da audiência Vai lá minha produção Solta aqui O povo quer ver Mais um local aí Esquisito Local perigoso Local que facilita A ação da panditagem Da marginalidade Para coisa errada Para um assassinato Mais um local aí Tenebroso Olha o corpo aí Olha o corpo do chão Parcialmente decolado Daqui a pouco você vai ver Essa reportagem Completa Com os detalhes Com os detalhes Se você tem problema de saúde Troque de canal Mas a realidade vai para o ar Daqui a pouco Daqui a pouco Essa matéria completa Agora Vamos falar de coisa boa Vamos falar De qualificação profissional Vamos falar sobre a SEPCURSO Que é o curso mais barato do Brasil Com novidades Notícias boas Estou aqui com o professor André Da SEPCURSO Que é o curso mais barato do Brasil Que já qualificou aqui em Roraima Milhares de pessoas Que já tem hoje Suas profissões Graças a SEPCURSO Tudo bem professor? Boa noite Prazer estar aqui mais uma vez Professor Tudo tranquilo? Tudo tranquilo e favorável Graças a Deus Graças a Deus Inicialmente boa noite a você Boa noite Boa noite Boa Vista Boa noite Roraima E um detalhe importante Mário César Sim Eu vim trazer hoje Grandes oportunidades Pra você que está em casa Mas tem um detalhe pessoal Só começa a ligar Mário César Sim Depois que eu terminar a entrevista Com o Mário César Olha não liga agora não Só liga depois que terminar a entrevista Não é professor André? Eu mesmo vou atender você hoje É o senhor que vai atender? Eu mesmo vou atender você Não senhor não Você Você é um homem novo É você mesmo Pode ser professor Pode ser Professor André Vamos falar aqui De cursos maravilhosos Por exemplo Você que está em casa Ao lado da sua família Muita gente desempregada Mas que não tem qualificação profissional Esse curso que o senhor está trazendo De novo De operador de máquinas pesadas Tem um detalhe Agora são cinco máquinas Professor Exatamente Mário César É uma grande oportunidade Eu estive agora Exatamente no Maranhão E toda a região Tocantina Qualificamos mais de 1500 pessoas No Nordeste E agora E detalhe Mário César Eu fechei várias parcerias Com vários empresários Da região Tocantina Do Tocantins Do Pará E também exatamente do Maranhão Sim Pessoas que são ligadas A área da construção civil Quer dizer que agora Eu vou poder indicar Mais e mais pessoas Para o mercado de trabalho E esse curso É uma mega oportunidade São cinco máquinas pesadas É a retroescavadeira É a pá carregadeira É a mini carregadeira Escavadeira hidráulica E também tem o rolo Compactador Mário César É grande oportunidade É cinco máquinas pesadas Em qualquer lugar do Brasil Mário César Uma máquina dessa apenas Uma máquina É em torno de 800 a mil reais Uma máquina Uma máquina Aqui na SEPICURSO Você vai se qualificar Com cinco máquinas pesadas Simbologia Mecânica Manutenção Segurança do trabalho Vai aprender Aula prática e teórica São cem horas de carga horária O preço Mário César A pessoa só vai pagar O valor De mil e quinhentos reais E não paga mais nada Só que é para operar As cinco máquinas Exatamente Vai poder operar As cinco máquinas Vai ter certificado Vai ter a postina Vai ter todo o material É mil e quinhentos reais E não paga mais nada Para você ser um mega operador De máquinas pesadas Vai ter novidade Mário César Ah tem novidades? Novidade Atenção Então para Para aí Para 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 Atenção Você que quer ganhar dinheiro E paga bem O salário é bom Um operador desse Ganha bem professor De quatro a dez mil reais Dependendo da empresa Não falta emprego Não falta trabalho Isso Atenção Parou Porque o professor Tem notícia boa Sobre esse custo É operador de máquinas pesadas É para homem e para mulher Parou porque professor Vou fazer uma mega promoção para você Depois que terminar a entrevista com Mário César Você começa a ligar Que eu mesmo vou atender você As primeiras ligações As primeiras cinco pessoas que ligarem Mário César Vai pagar apenas o valor de mil reais E não paga mais nada Só vai pagar mil Apenas mil reais E vai aprender as cinco máquinas As cinco máquinas pesadas Vai pagar apenas mil reais Ainda vai poder parcelar no cartão Em quatro vezes no cartão E se não tiver cartão Mário César A pessoa dá uma entrada de trezentos reais E só paga o restante no primeiro dia de aula Meu amigo vai ficar de graça praticamente Olha o telefone no ar Você vai ligar depois Para 99640289 Após a entrevista 99640289 Mas atenção tem outro curso aqui Barbeiro profissional Está na moda E é um cheque na mão É um cheque na mão A pessoa ganha muito dinheiro com esse curso Quer ser um profissional dessa área Quer montar o seu próprio negócio Quer ter sua independência financeira Chegou para você essa mega Mega, mega, mega oportunidade Mário César É o curso de barbeiro profissional Corte social, executivo degradê Moicano, militar, soventil, barba, bigode, corte colista Aprende tudo Mário César Ainda vem agora o corte Copa América Copa América É verdade Tem o corte Copa América agora professor E tem um detalhe Mário César É barato A pessoa paga cinquenta reais a matrícula Sim E trezentos reais no primeiro dia de aula Não paga mais nada Ainda pode parcelar no cartão E Mário César A pessoa não precisa levar material Nós temos uma sala especializada Com todo equipamento Todo material Para você montar o seu próprio negócio E ganhar dinheiro Mário César Olha e o material por conta da CEP curso Todo ele Todo ele Olha tá bom demais Tá bom demais Dá atenção Tem outro curso agora Operador de empilhadeira Esse curso é bom demais Empilhadeira em todo lugar precisa E um operador de empilhadeira Ganha bem né professor Pode ganhar de dois a três mil e quinhentos reais É mesmo? A pessoa pode trabalhar em madeireira Fábricas de cimento E duitas Grandes supermercados também Só para você ter uma noção Aqui na Zona Franca de Manaus Toda empresa tem que ter o operador de empilhadeira Então é emprego garantido em qualquer lugar do Brasil O valor é quatrocentos reais O valor é quatrocentos reais É apenas quatrocentos reais Não paga mais nada Mário César Mas hoje tem mega Mega promoção Mário César A versão tem mega Mega promoção para o curso Operador de empilhadeira Qual é a mega promoção? As primeiras cinco pessoas que ligarem já já Para o professor André Eu vou atender você Só vai pagar Mário César Duzentos e cinquenta reais Por todo o curso de operador de empilhadeira E não paga mais nada Mas que mega Que mega promoção Repete professor Vai pagar apenas duzentos e cinquenta reais E não paga mais nada Para fazer esse mega curso de operador de empilhadeira É cento e cinquenta reais de desconto Agora detalhe Mário César As vagas são limitadas É tem que fazer logo Tem que fazer logo Depois do programa você pode ligar Para nove nove Um meia quatro zero dois oitenta e nove 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 Um meia quatro zero dois oitenta e nove Lembrando que A CEPCURS está em novo endereço professor Onde é que é professor? Exatamente Nós mudamos de endereço agora Fica na Avenida Princesa Isabel Isso É muito fácil localizar Ao lado da usina de energia Próximo ao semáforo né Todo mundo conhece Você vai ligar também Você pode ligar A partir Já já você vai ligar Nove nove um meia quatro zero dois oito nove Eu mesmo vou reservar uma vaga para você Eu vou garantir sua vaga Dessa mega promoção Atenção mas não parou não Tem um curso agora Manutenção em central de ar Esse curso é demais Dinheiro garantido É garantido Hoje em dia todo mundo tem uma central de ar Ou mais Ou mais E quando dá defeito na verdade Tem que chamar o técnico Então você pessoal Você que está desempregado Que não consegue emprego Não consegue trabalho Você pode ser um profissional nessa área Vai aprender a fazer a montagem da central A limpeza A manutenção A troca de gás A instalação Olha Vai sair profissional para o mercado de trabalho É cinquenta reais a matrícula Paga trezentos reais uma única vez Uma única taxa Não paga mais nada E vai ser um profissional qualificado Mário César Meu amigo não perca tempo não É a SEP curso O curso mais barato do Brasil Professor vamos repetir o endereço Avenida Princesa Bel Dezesseis dez Ao lado da usina de energia É próximo ao semáforo Não tem erro É o novo endereço Acorda cedo Vai lá amanhã Mas pode ligar Pode ligar Pode ligar Agora já pode Eu estou saindo agora Mário César Estou saindo agora Só para atender você que está em casa Você vai ligar já já 9 91640289 9 91640289 E eu vou reservar para você Uma mega promoção Do curso de operador De máquinas pesadas E o curso também De operador de pilhadeira pessoal É uma mega oferta Para você Sabe por que? A SEP curso é o curso Mais 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 barato do Brasil Que beleza professor André Muito obrigado Até amanhã professor André Aqui no programa Balança Roraima Ao vivo Ao vivo na tela da audiência Que beleza Aldenio Soares Que beleza Que maravilha Programa ao vivo Obrigado você pelo carinho Pela audiência Amanhã de volta aqui O professor André Mas pode ligar agora Que ele vai atender Pode ligar agora Para você fazer o seu curso 99640289 99640289 Atenção Para essa informação agora produção Atenção para essa notícia agora Mais um corpo em contrato RR205 Sentido Alto Alegre Um homem que foi morto De forma violenta A polícia no local Nós temos imagens exclusivas De Aldenio Soares E você vai ver agora As informações no ar No programa Balança Roraima Com Nilo Monteiro Solta que eu quero ver também Outro corpo foi encontrado Também na manhã de hoje Nas proximidades da RR205 Sentido ao município de Alto Alegre Populares que passavam pelo local Se depararam com o corpo Parcialmente degolado Segundo informações da PM O homem não identificado Foi morto por agressão E golpes de terçado A vítima aparenta ter De 25 a 26 anos E até o momento Familiares Não foram realizar A identificação do corpo Na sede do IML A Delegacia Geral de Homicídios Já iniciou As investigações Está aí portanto A imagem para você Todo mundo A imagem para você A viatura chegando Da polícia militar Muitos militares do local Mas que coisa E choca A imagem do corpo Na hora que você percebe O corpo no chão Nesse local Tenebroso Nesse local esquisito Como a gente fala Aqui também Uma área realmente Muito longe Do centro Da capital de Boa Vista E nessas áreas É onde os assassinatos Bárbaros Estão acontecendo Há algum tempo já Aqui em nossa cartão Que imagem é essa gente? E esse corpo aí também? É Muitas terçadadas Né isso? Muitos golpes De terçado E pedradas também A imagem no ar Para você no programa A balança agora É uma telespectadora Telespectadora E até agora O corpo não foi identificado não Né? Ainda oficialmente Né? Pode ser o venezuelano Né? Se supõe Ainda não há uma confirmação Né? Estão comentando isso Não há ainda Uma confirmação Não há uma identificação Ainda sobre O corpo Encontrado Portanto Na RR 205 Sentido Alto Alegre Olha só Que situação Às vezes Está tudo tranquilo Aparentemente Aqui em nosso capital Do dia para a noite Uma bomba dessa Né? Um crime atrás do outro Né? Quer dizer Um homicídio Atrás do outro Daqui a pouco Eu volto com mais informações Aqui no programa Falança agora Sobre esses assassinatos Da Drogaria Nobre Meu povo querido E está todo mundo comprando Né? Todo mundo comprando Nas Drogarias Nobre Porque sabe que a premiação É muito boa É muito boa Qualquer valor Aí você compra Preenche o cupom Coloca na urna Eu vou sortear aqui No próximo dia 10 Está chegando o dia Agora Mário César Eu quero saber a premiação Eu comprando na Drogaria Nobre O que é que eu vou concorrer Eu vou dizer agora Presta atenção Você que está em casa São 5 celulares Moto G7 São 5 vales compras No valor de 500 reais Olha só hein 3 cestas do Boticário 3 cestas da Natura E 3 cestas da Bio Extratos Meu amigo Não perca tempo Viu minha amiga É só comprar Em todas as lojas Da Drogaria Nobre São 3 lojas Telespectador Telespectadora A primeira loja É essa loja Que fica na rua Delman Veras Bairro Pintolândia Em frente ao posto de saúde Cosme Silva Essa loja fica 24 horas no ar Não fecha E tem a segunda loja Que fica no bairro Silvio Leite Na Ataí de Teive Tá bom? Você pode comprar aí também E está concorrendo A essa premiação sensacional E tem a loja 3 Da Drogaria Nobre Na rua Deco Fonteles E o povo está comprando Você concorre A essa premiação sensacional E ainda por cima Nas 3 lojas Tem o banco 24 horas Para você receber pagamento Só nas Drogarias Nobre Tem essa premiação sensacional Que coisa boa 5 celulares Moto G7 São 5 vales compras Do valor de 500 reais São 3 cestas da Boticário 3 cestas da Natura E 3 cestas da Bio Extratos O que é que você está esperando? E o sorteio É aqui comigo Dia 10 de maio Está chegando o dia Está chegando a hora Contagem regressiva Tela espectadora Tela espectadora Atenção Eu já tenho aqui Um outro recado para você Vem cá comigo Meu amigo Aldenio Soares Outro recado Sabe de onde? É da Unifrio Unifrio Queimão de preços baixos Já na Unifrio Olho na tela comigo Olha só Confira os preços Agora você que está em casa Atenção Central de ar Unifrio 12 mil BTUs Apenas 850 Apenas 850 A vista Atenção Tem mais ainda A central de ar De 18 mil BTUs Apenas 1.400 1.400 Na Unifrio Smart TV de LED 43 polegadas Olha só Full HD Apenas 1.190 Na Unifrio Smart TV 4K LED 55 polegadas Apenas 2.400 reais Smart TV 4K de LED 65 polegadas 3.500 reais Apenas Smart TV 4K LED 75 polegadas O preço 6.500 Apenas Para pagamento A vista O que é que você está esperando Preços para acabar com o estoque Unifrio Mas com curto para a sua casa Atenção para os endereços Tem a loja da Taide TV Bairro Nova Canaã A loja da Carlos Pereira de Melo Bairro Caimbé E também da Capitão de Lubezerra Centro da cidade Unifrio Unifrio Eita Que promoção Que promoção Que promoção Atenção Produção O WhatsApp no ar O tempo está indo embora rapidamente Eu quero ver a palavra do povo A palavra do povo Joga o WhatsApp O povo falando Atenção Tem denúncia O que é que é isso gente? Denúncia através do WhatsApp Atenção Prefeitura de Boa Vista Olha a ponte aí Olha a ponte O que é que é isso? É no Bom Intento Atenção Essa ponte é no Bom Intento O Bom Intento É de responsabilidade Da Prefeitura de Boa Vista A área rural Da capital de Boa Vista É extensa É muito grande Tem muita coisa para fazer E a Prefeitura de Boa Vista Não está fazendo Nem a ponte terminou É isso que eu Quem que vai falar produção? Tem áudio aí? Tem vídeo? Atenção O morador vai falar O morador vai falar Direto da ponte Do Bom Intento Atenção Prefeitura Vamos trabalhar Prefeitura Atenção 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 Manda informações Agora do programa ao vivo Solta Que eu quero ver O que está acontecendo Nessa ponte Do Bom Intento O povo fala Oi Maio César Dá para você Mandar uma notícia Para nós A Prefeitura Vem terminar A ponte Eles começaram A fazer aqui Ainda falta Botar as pranchas Aqui no meio Aterrar Já tem umas duas semanas Que eles foram embora E não voltaram mais Aí procura Para nós Saber Aqui do Bom Intento Essa ponte Foi feita agora Mas ainda não Está terminada E foram embora Aí botaram Os pós Para o quebra-gagem Aí Procura Para nós Se está bom Oi Maio César Dá para você Mandar uma notícia Para nós Se a Prefeitura Vem terminar A ponte Eles começaram A fazer aqui Ainda falta Botar as pranchas Aqui no meio Aterrar Já tem umas duas semanas Que eles foram embora E não voltaram mais Aí procura Para nós Saber Aqui do Bom Intento Essa ponte Foi feita agora Mas ainda não Está terminada E foram embora Aí botaram Os pós Para o quebra-gagem É rapaz Aí portanto Isso é uma vergonha Obrigado ao morador Tem o nome dele aí Produção Não tem né Rapaz O que é que é isso Um abraço Gilmar 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 você está correto Tem que fazer o vídeo E mandar aqui para o programa Balança Horaima O povo sabe O que eu coloco no ar Pode gravar um vídeo aí Denúncia Reclamação A prestação de serviço A ponte do Bom Intento Rapaz A ponte do Bom Intento Tá Está numa situação complicada Volta aí mais da ponte Aí produção Volta aí mais da ponte Atenção Marcio Senhora da Prefeitura Secretaria Municipal de Obras Né Atenção Cadê os vereadores agora É muito bom da entrevista É É bom o vereador Falar do seu trabalho Sim Tudo bem Né É claro que eu não tive essa oportunidade Não der espaço Mas eu quero dizer Que os vereadores Tem a obrigação Sem trabalhar pela população De fiscalizar Né Fiscalizar de que maneira O dinheiro está sendo aplicado Agora é uma vergonha Essa ponte do Bom Intento Até agora Não foi concluída É a ponte de madeira Né Que é um paliativo Que pode isolar a área É das comunidades aí Eu peço um apoio aí Da assessoria de comunicação Para mandar informações aqui Né Para saber quando é que vão resolver O problema da ponte do Bom Intento A produção não colocou mais Eu acho que perdeu aí Já o Dá para localizar A produção depois Dá para localizar É muita mensagem Né Mas Por favor Dá uma segurada toda vez Na mensagem aí Para a gente Na hora que eu pedir Você colocar Para falar sobre o assunto Atenção Olá Mário Boa noite Aqui é a Leleda Do Café da Manhã Quero providências É O vizinho O meu café Tem um esgoto Olha aí Vizinho ao café dela Deixa eu ler a mensagem Provação por favor Vizinho ao meu café Tem um esgoto sanitário Estourado Não tem quem aguente A fedentina Está me prejudicando Bastante Por favor Faça alguma coisa Por mim Meu conterrâneo Alô Leleda O melhor café da manhã Aqui da cidade É ao lado da casa da rede Ninguém aguenta Ninguém aguenta aí a catiga Olha só que imagem triste Essa Cadê o povo Paga imposto Rapaz E ao lado da feira Né Atenção Eu espero uma providência Da CAER Telespectador Telespectadora Tá bom Está dado o recado Minha produção Outra informação agora Através do WhatsApp Tá bombando O tempo tá indo embora Olha aí ó Eita café bom Gostoso Eita que coisa boa Ao lado do povo Tomando aquele café gostoso Com tapioca Muito bem Você é meu convidado também Gostei da foto Gostei Leleda Tá vendo Arrepia aí que é bom Um abraço meu povo Vamos a outra informação Que maravilha Que maravilha O que é que houve Boa noite Mário Dê um alô pra cá Pra turma Filhos de Jeová Assina a cheia Eita Eita mistério Pede pra Boa Vista Energia Tá demais Ter pena de nós Mário Não temos dinheiro mais Nem pra comprar O rancho Só pagamos energia E olha e olha Viu Olha e olha O negócio tá sério O negócio tá sério É muita reclamação Além do apagão E tá tendo racionamento Não adianta desmentir Está tendo racionamento A toda hora A Roraima Energia Está soltando notas aí De racionamento Não é manutenção Coisa nenhuma Falta no lugar Aí tem energia no outro Amanhã Falta energia naquela região Pra fazer a manutenção De outro lado Isso é racionamento Não adianta enganar o povo Tá acontecendo isso aqui E também na capital E também no interior Tá bom? Outra informação agora pra você Quero falar com você Dona de casa Pai de família Sobre Magfort Magfort Todo mundo comprando Magfort Meu povo Quer que é isso? Que coisa boa Magfort Chegou pra combater o mal Da fibromialgia Magfort é um suplemento De vitaminas e sais minerais Composto por Bisglicinato de magnésio Bimalato de magnésio E das vitaminas EB1, B2, B6, B12 Que proporcionam Maior vitalidade E disposição Você toma Magfort Fica forte Fica com saúde Com disposição Vai dormir melhor Fica disposto Meu amigo Pra trabalhar Pra dar conta do recado Magfort combate as câimbras Dores musculares intensas Fortalecendo os ossos Meu povo Combatendo o mal Da fibromialgia Você toma um pela manhã E toma outro à noite Magfort Combate dores Nos tecidos e músculos Melhora a qualidade Do seu sono Que coisa boa Vai ter mais disposição Magfort Sabe onde é que você encontra? Nas drogarias nobre 1, 2 e 3 Drogaria da economia Na Thaide Teive E na drogaria Bela Farma Em Mucajaí Tá todo mundo comprando E aprovando E tá todo mundo disposto Meu irmão É 280 km por hora Com Magfort Todo mundo forte Mas você que tem farmácia Você que tem drogaria Pra você vender o Magfort Aí no seu estabelecimento comercial Você tem que ligar Para o representante Do Magfort Aqui em Roraima 99154 99154 1516 99154 1516 Magfort Pra combater o mal Da fibromialgia E você ficar com saúde E com muita vitalidade Atenção Eu tenho um recado Aqui pra você também Nova notícia Da Casa das Redes Nordestinas Meu povo Atenção É a loja da fábrica No atacado No atacado No varejo também Olha só que promoção Na Casa das Redes Nordestinas Cortina Na Casa das Redes Nordestinas E tem mais Nacional da Casa das Redes Nordestinas Tela Espectador Tela Espectadora Tela Espectadora Olha atenção Já comprou peixe Eu quero ver amanhã Todo mundo comprando peixe Amanhã é sábado Sábado Domingo Final de semana Que tal um peixe assado E Ricardo do Peixe Um frango assado Na Brasa Que delícia Pra família toda É o menor preço da cidade É um ótimo atendimento E tem um peixe fresquinho Quer levar pra cozinhar Fazendo no coco No dendê Aquele peixe é delícia Que coisa boa Então é só você comprar Um peixe fresquinho Toda hora tá chegando peixe Peixe do tamanho que você quiser Você leva o quilo que você quiser Um quilo, dois quilos Quatro quilos É pra família É pra semana toda É pra fazer a festa É um peixe tratado na hora Fresquinho pra você Todo mundo comprando Ricardo do Peixe Na rua José Aleixo Com a Avenida Nossa Senhora de Nazaré É no bairro Asa Branca Ricardo do Peixe Peixe fresquinho E o peixe tambaqui assado Meu povo Na Brasa O frango também, né? O quilo da Matrichão O preço tá bom, ó Nove e cinquenta apenas E o peixe tambaqui A partir de seis reais Então, Ricardo do Peixe Aguarda você amanhã Domingo É de domingo a domingo É pra fazer a festa em casa Ricardo do Peixe Bairro Asa Branca Minha gente, amiga Ok, produção? Tem um WhatsApp na tela aí, produção? Ah, tem denúncia Atenção, denúncia Denúncia do hospital da criança Uma moradora Aliás, uma mãe de família É isso? Ao entrar Viu que As poltronas As camas, né? Estão estragadas E ela Não perdeu tempo Fez a foto E denuncia Olha a situação De cadeiras Também E do hospital da criança Já pode colocar Essa matéria, produção? Pode colocar? As informações Imagens Imagens registradas Ela não oferecem Nenhum conforto A mãe Optou por não ter O nome revelado Para evitar represálias Por parte da gestão Do executivo municipal Nas fotos É possível perceber Que as poltronas Utilizadas Não estão em boas condições Com forro rasgado Algumas Já sem um assento De espuma Outras Visivelmente Estão sem a higienização Adequada Para um ambiente hospitalar A prefeitura de Boa Vista Não se pronunciou Sobre essa denúncia Mas é para a prefeitura Se pronunciar sim Atenção Secretaria Municipal de Saúde Da prefeitura de Boa Vista Isso não pode Ser uma vergonha Né? É uma vergonha, né? Isso que está acontecendo No hospital da criança aí Vamos colocar A poltronas novas Dinheiro tem Eu tenho um recado agora Para você Do Uniclass Atenção para essa notícia Atenção para essa notícia O Instituto Uniclass Lança mais uma novidade Agora oferecemos Cursos profissionalizantes Com curta duração Para a rápida entrada No mercado de trabalho A partir do dia 12 de maio Estarão abertas As inscrições Dos cursos De operador de máquina pesada Básico Em alvenaria Básico Em revestimentos cerâmicos Básico Em eletricidade residencial Básico Em bombeiro hidráulico Básico Em construção de paredes Em gesso Acartonado Básico Em serviço De solda Os cursos serão realizados Na unidade do Raio do Sol E em horários alternativos Venha se qualificar E entrar para o mercado De trabalho rapidamente E mais Continuam abertas As matrículas Para os cursos de enfermagem Radiologia Saúde bucal E análise clínicas Ao preço fixo de 159 reais Esse valor é para todos os cursos Mande um WhatsApp Mande um WhatsApp agora Para 9299513820 E receba todas as informações Venha para a maior escola técnica do país Meu povo querido Atenção Vamos cuidar da saúde Vamos dar MasterClean Clínica Médica e Laboratorial Tem tudo o que você precisa Um ótimo atendimento médico O médico que você precisa Os exames que você tem que fazer Da MasterClean E olha É 99 reais apenas Você paga Para fazer um Check-up Que inclui hemograma Glicose Colesterol Triglicerídeos Ureia Creatinina TGO TGP E exame de urina E atenção mamães Quer saber o sexo da criança Que está na barriguinha ainda É só passar na MasterClean Paga 250 reais Tá bom Exame toxicológico 175 Hemoglobina glicada 25 reais Preventivo 50 reais Eletrocardiograma Sem laudo 50 E com laudo 60 Exame de DNA 300 reais Ótimo atendimento A equipe comandada O doutor Lidaia Alencar Doutora Tiziana Ronaldo Todo o pessoal MasterClean Clínica médica E laboratorial Tem um médico que você precisa O atendimento que você merece Sabe onde é que fica? Na Avenida São Sebastião Número 1520 No Tancredo Neves E você pode ligar agora Os telefones estão no ar Mas tem um WhatsApp também Para marcar com o seu médico Marcar os exames 991482534 MasterClean Na tela da audiência Meu povo querido Que beleza Que beleza Olha o que é que você vai ver agora No programa Atenção Acabou o Master? Acabou o Master? Acabou Acabou o programa Só segunda-feira Só segunda-feira Só segunda Prego batido e ponta virada Até segunda 19h30 Fui 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 Muito bom Já coloca lá Tem semana Para tocar E aí Fui